A esperança que a gente trouxe para os pertambucanos que terão orgulho dessa guerreira, dessa mulher diferenciada que girou todo o Pertambuco, que ouviu os pertambucanos homens e mulheres e a partir de agora, num grito só Raquel! 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 Raquel Raquel! Raquel 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 que esteve com a gente até o último dia, 12 de outubro, e que continua aqui com a gente. Obrigada. Fernando sonhou comigo todos os meus sonhos. A gente esteve juntos desde sempre. Sempre disse que não existia Fernando sem Raquel, nem Raquel sem Fernando. Ele sonhou que a gente pudesse estar aqui nesse momento hoje. A gente sonhou juntos fazer Caruaru, mudar a vida de gente. A gente sonhou juntos poder estar aqui hoje. Meu amor, nego, eu vou fazer aquilo que a gente sonhou juntos. Cuidado de gente. Ir aonde não chegaram. Ir nos invisíveis. Foi para isso que Deus deu a nossa missão. Nossos filhos estão aqui. Nossa família está aqui. E eu quero agradecer a todos eles. Aos nossos líderes políticos que estão aqui também. Aqueles que foram eleitos. Aqueles que nos apoiaram no segundo turno. Aqueles que acreditaram desde o primeiro momento que era possível fazer do jeito certo. Fizemos uma campanha difícil. E aqui, meu agradecimento a essa companheira guerreira Priscila Krause. que nunca nos ligou de que fazer política do jeito certo vale a pena. Fomos para as ruas, para o chão, conversar com as pessoas. Olhar olho no olho do povo que vive em cada uma das regiões do nosso estado. E com ele, nos comprometemos. Não com promessas fáceis de falar. Não com o caminho mais fácil. Mas dizer que nós juntos, juntas, poderíamos tirar Pernambuco desse momento de desalento e desencanto que ele vive. Campeões de miseria, falta comida no prato, falta água na torneira, falta oportunidade de trabalho. Mas, Priscila, esse povo com quem a gente conversou, essas pessoas que andaram Pernambuco junto com a gente, nos mostram que nós estamos dentro de uma grande oportunidade. entre Lula e bolsonaristas, votaram com a gente, acreditando na gente. Assim como o Brasil, Pernambuco escolheu o seu presidente. E eu quero parabenizar o presidente Lula. A partir da semana que vem, no início do ano que vem, nós vamos buscar projetos, ações, investimentos necessários para superar esse momento desafiador que o nosso país vive e que o nosso país Pernambuco vive também. Algo que não nos falta desde o primeiro momento é coragem. Coragem. Coragem de unir os diferentes. Coragem de ir pro chão, mesmo sem ter tanta estrutura, sem tanto tempo de televisão, mesmo parecendo uma candidatura improvável, a coragem de passar para o segundo turno, de bater de porta em porta, de garantir e receber com o coração aberto o apoio daqueles que vieram para cá acreditando que Pernambuco, de fato, precisa mudar. E que está cansado de um mesmo grupo político, familiar, que se perpetuou no poder e queria continuar se perpetuando através de uma candidatura, de um rosto novo, mas que não representava o sentimento de mudança e a necessidade de mudança de que Pernambuco precisa. Como disse muito durante essa caminhada, nós estamos prontas. Mas sei também, Priscila, que nós não estamos sozinhas. que vai enfrentar esse desafio que vão pela frente. A gente vai precisar, e muito mais ou menos do que tivemos agora durante essa campanha, de nos darmos as mãos, de não enxergarmos as cores partidárias que eventualmente poderiam nos dividir. Buscar construir as pontes que Pernambuco tanto sonha entre os seus, entre os municípios, entre o seu povo, entre Pernambuco, com o Brasil e com o futuro. É essa a nossa missão pelos próximos quatro anos. Não será...